Assim, entendo que há necessidade de recomendação para que os membros certifiquem-se de que tomaram todas as medidas de forma a evitar o prejuízo ao ato jurisdicional, especialmente mediante comunicação da necessidade de sua substituição em audiências e julgamentos, cujo adiamento postulado de véspera tornasse-ia inviável. Uma regulamentação prévia por ato normativo interno, prevendo substituições automáticas, evita situações como essa. Tenho conhecimento de que a matéria já está sob análise do procurador-geral, o que deverá ser suficiente para que, em situações futuras, a substituição seja automática e não haja prejuízo à prestação jurisdicional. Eu estou, portanto, julgando improcedente, acho que não é o caso de determinar nenhuma medida de caráter disciplinar, nem instaurar, nem reconhecer que há, de qualquer forma, falta funcional, mas acho que é, sim, caso de se fazer uma recomendação, no sentido que, em situações como essa, também os promotores alertem o procurador-geral, porque foi uma convocação generalizada, é impossível o procurador-geral saber em quais promotorias há audiências previamente designadas, são os promotores que têm que saber, e quando há e quando não há necessidade de uma substituição exatamente para o ato. Entendo que, nesse caso, já que foi tão em cima da hora, era conveniente que, pelo menos, levasse ao conhecimento da administração a necessidade de uma substituição, a caso a magistrada não tivesse tempo de modificar a data da audiência, acabou, de fato, havendo prejuízo. Mas entendo que não é o caso de dar procedência ao feito. A minha proposta é até deixar como óbito ter dictum a questão da recomendação no caso e julgar improcedente. Então, a questão de ordem da conselheira, esse caso é resultante de mutirão ou não? Não, não, é uma convocação para atender um curso e ele tinha audiência designada. Se a audiência foi marcada em decoência daqueles mutirões junto com o CNJ... Não há nada que diga, não, não. Trabalho normal da vara, do Júdio. Não foi... Conceda a palavra ao eminente procurador-geral de Justiça, doutor Fernando Zardini. Senhor presidente, eminentes conselheiros, esse curso relacionado ao Tribunal do Júri, na verdade, ele foi convocado em face dos desdobramentos da Meta 2 da Enasp. Houve a necessidade de convocação num prazo exíguo, porque somente nas proximidades da data proposta que nós conseguimos a confirmação e as condições para trazer o palestrante. E, não obstante isso, nós tomamos algumas cautelas com relação à orientação por intermédio da nossa chefia de gabinete. Pode ser que o colega, pessoalmente, não tenha ligado para o celular, mas a prática é esta. Então, eu... Para evitar problemas posteriores, nós fizemos uma mudança na convocação. Eu vou fazer outra convocação dia 23. Aliás, já fiz. E, nesse ato de convocação, eu pedi para entregar hoje cedo, nós fizemos uma ressalva aos promotores que eles compareçam à convocação sem prejuízo de suas funções, impossibilitados de comparecimento, apresentar antecipadamente suas justificativas. Eu confesso que estou fazendo um teste, porque tenho receio que uma convocação feita desta natureza possa resultar num esvaziamento da convocação e, por via de consequência, numa fragilidade das convocações da administração a posteriori. Pois bem, independentemente disso, eu gostaria de fazer alguns registros. Esses dois promotores são promotores valiosos. Eles são promotores trabalhadores, efetivamente qualificados no trabalho que desenvolvem, fazem um trabalho de excelência no tribunal do júri e atendem à administração com presteza todas as vezes que dê mandados, inclusive para fazer júri em outros municípios do Estado, no interior, quando necessário. Nós estamos empenhados no cumprimento dessas metas da Enasp. Nós já passamos, e esse é um registro que gostaria de fazer também, de mais de 9.400 processos, inquéritos, desculpe, apreciados, de um universo de 14.000. E estamos agora, para fazer, no mês de dezembro, mais um curso, desta feita sobre criminalística, balística e pelícia criminal, onde vamos abrir também para magistrados e para membros da polícia civil, para que nós possamos continuar esse processo de integração, que a doutora Thais bem sabe as dificuldades que temos passado nesse sentido. Mas o nosso registro é esse. Acredito que, se algum problema houve, e que possa ter trazido a necessidade da magistrada oficiar diretamente a esse conselho, como também nos oficiou, e nós mandamos, encaminhamos a corrigedoria para que eles possam fazer as devidas apurações, sem desqualificar aqui as qualidades, e não apenas do perfil dos colegas, como do trabalho que eles prestam, se decorreu muito mais de uma faga de comunicação do que propriamente de um desvio funcional. Então, eram essas as informações que eu gostaria de prestar, mostrando também aqui esse teste. Vou fazer, mas, se não lograr o êxito necessário na próxima sexta-feira, nós vamos, então, fazer um novo regulamento para que as convocações do procurador-geral possam ser cumpridas a contêntes. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, a vossa excelência. A eminente relatora conclui pela improcedência do pedido, ainda que se o conselho está de acordo, conciliou a nomeidade. Senhor presidente, eu queria só fazer uma observação, e, nesse caso concreto, pelo seguinte, os promotores foram convocados, se comunicaram ao juiz, ao juíza, conforme se esperava do promotor de justiça. No caso, no máximo que o promotor, o membro do Ministério Público pode fazer, é pedir uma autorização ao procurador-geral para não atender a convocação dele. Então, dentro dessa perspectiva, até porque o eminente procurador-geral de justiça do Estado do Espírito Santo, que já tem feito um trabalho destacado, como ressaltado pelo conselheiro Luiz Moreira, eu faço algumas observações, porque tive a mesma situação quando fui procurador-geral de justiça do meu estado. Primeiro, nós impusemos uma obrigação à administração superior, convocação só com prazo antecedente de 30 dias da realização do evento. Fora dos 30 dias, é convite. Segundo lugar, os promotores, eles não justificam a ausência, eles pedem autorização ao procurador-geral para não participarem devido ao motivo. Então, são sugestões que posso trazer ao eminente procurador-geral sobre essa situação concreta que certamente será resolvida. Presidente, até para complementar, a minha preocupação é, na verdade, deixar registrado que houve uma falha de comunicação que talvez pudesse ter sido equacionada se simplesmente os promotores, diante da convocação e da iminência da impossibilidade de redesignar a audiência, tivessem conversado com o procurador-geral, com a administração, para colocar a situação e perguntar, afinal, o que é que fazemos. Eu acho que isso é que é importante que, de alguma forma, fique registrado no processo, porque acho que jamais exime o promotor de justiça de responder também pelo compromisso que ele tem lá perante a sua promotoria o fato de haver a convocação do procurador-geral. É mais nesse sentido. Perfeito. Pois não, conselheiro Dilso Cochão. Eu queria parabenizar a ilustre relatora, porque ela indeferiu e deferiu ao mesmo tempo. Ela conseguiu essa proeza aqui, porque realmente não é o caso de se apurar a falta funcional, mas é aquele de fazer as recomendações, porque, efetivamente, a gente sabe o prejuízo grande que existe para as partes, para a justiça como um todo, o adeamento de uma audiência. Por mais relevante que seja o motivo, e no caso aqui é justamente a formação dos promotores, é um motivo extremamente relevante. mais esses cuidados e mais o adendo feito agora, eu creio que vai suprir o pedido da ilustre juíza, que é autora do pedido. Proclama então o resultado. O conselho à anonimidade deliberou pela improcedência do pedido nos termos do voto da relatora.